Marcos, fazer o teste aqui do Unicione Tennis V4 Acompanha a caixa Agora o isopor que você pediu para acrescentar Os manuais O controle O console Eu vou mandar esse cartucho aqui Que está melhor Apesar do aspecto mais feio Ele não está cortado igual esse aqui Que era o Danuncio Esse Danuncio é japonês cortado Para servir no videogame americano Então eu vou te mandar esse Que fazia parte daquele console Com isopor Por isso que eu falei assim Eu vou pegar E o seu autorizou pegar o mais conservado Então eu estou pegando esse aqui Porque está mais conservado O cortucho Nesse sentido Já a coleção não gosta Que tenha danificado O console está aí Bem conservado Tem risquinhos superficiais Mas funciona normalmente A fonte original O cabo de áudio vídeo No anúncio Falava que era um cabo de áudio Eu não falava que era original Ele era paralelo Mas eu vou te mandar o original Tá certo? Então Eu vou te testar aqui agora Videogame Begir Já funciona de primeira Como não tem Aquele slot De cartão de memória Aqui no controle Ele dá essa mensagem Se junta É só o que continua Ele entra Normalmente Está funcionando perfeitamente Vamos começar um pouquinho o jogo Só para a gente ver Com a mão só de ir jogando É difícil Já está funcionando Vou apertar start aqui Para parar Controle respondendo Tudo beleza Ok? Valeu Muito obrigado Até mais E aí Eu não vou te ver É difícil